Olá, pessoal! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! O meu nome é Giovanna e Celise. O meu é Gabi. Oh, sério? Hoje eu vou fazer mais um vídeo. E o vídeo de hoje é uma palavra música. Sim, só as pessoas aqui, porque sim. Então vamos começar. Os convidados primeiro. A gente estava tudo junto, então se sair o que ela escreveu pra mim, não, se sair o que ela escreveu pra ela, ela pega o quadro de novo. É, é que ela veio novo. Eu falei, eu vim falar um negócio pra você, eu vim a correr comigo. Viajar? Dormir? Dormir no safari, acordei com uma vontade de se ver. Pensei em ligar, mas não deixou. E de repente eu quero viajar. Ah, não, eu vim a outra. Essa veio a outra, não era essa. Dormir. Mas dá certo. É. Viajar, vai um a um. Tá. Acabando de vocês. Tem que fazer o que? Moça. Menina, moça. Moça. Moça! Relógio. Moça! Relógio. Moça! Quem tem moça? Moça. Moça. Você tirou o relógio? É o relógio que eu sei que tem. Moça. 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 Pensa, Giovanna Eu não sei, moça Sabe sim Relógio, não tem música ou relógio Sabe, tem Relógio, relógio Moça, desiste Desiste Então tá O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui peraí no tempo E moça, ó Ô moça, não, não É uma briga em cima da outra Vai com sua amiga pra lá Nossa, que bom Sabe Esse pequenininho Cadê o negócio? Porta Entra Entra Porta, entra Então Então, enfrenta na agência Entra 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 Eu acho que a palavra segue dessa música É, porta Entra Eu vou entrar na unha Não É porta Entra 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 Eu vou entrar na unha É coisa que é o que? O que que é? É uma música que eu achei triste A minha é Que você conhece Porta Existe que eu conheça? Entra não existe como porta, eu esqueci o que tem eu esqueci o que tem não sei, vai, desisto calma, porque ela perdeu o ralá e eu também eu também, que entra até aquela música lá pera, deixa eu lembrar tudo que sobe tudo que sobe hoje foi o som ela abriu ela abriu ela abriu ela abriu eu dei certo ué, mas sobrou um é do peito também ah não, peguei nome que que é eu sei uma música com nome eu sei uma música esquema você sabe essa? esquema? essa é o que? esquema, esquema, esquema quantos esquemas? ai, eu sei que eu esqueci ai, pera pera, pera, pera não, pera nome, não, meu sei eu sei, é só que eu esqueci nove Meu Deus... Meu Deus! Eu sei nome. Eu sei esquema! Eu sei qualquer coisa! Se ela me guarda de uma sua filha... Mas eu não sei. É essa não! Não sei não! Eu to pensando quanto tá ouvindo? Não é que ela que vem aqui não... Não é que ela... Não é... Não é verdade? Não é que ela que vem aqui não! Ai meu filho, me fala qualquer... É meio que um certo anejo também... Valeu disso. Eu não posso! Porque é o dinheiro encaixar, não é... Que é o encaixa filho! Eu não sei que isso quer qualquer... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Então eu falei que era Não, mas eu falei rabiola O que você jogou? Era o que? Sobrou Mandela é meu nome, eu não preciso namorar Aquela que se fruta, pode me chamar Mandela é meu nome, eu não preciso namorar Será que explora? É teu, pra você terminar com esse Tá Rua Rua Ai, meu Essa banda não sabe, não sabe Meu Deus, calma Eu falo, é Eu te vi na rua ontem, né? Claro que é Não é, não é Eu te vi na rua ontem, não Não é Eu te vi na rua ontem Não é, isso aí é o nome do título da música Só que daí ela não tá na letra Claro que tá Não tá na letra Dá tempo que ele canta e depois vai ser Eu te vi na rua ontem, né? É, e eu não sei porquê Mas aí eu te amo Mas aí não é Tem aí Não tem Não tem, não tem Mas na verdade era pra ser aquela Eu tô parada no meio Rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Nossa Será que tá muito Nossa Deu muito Não foi isso Espero que você tenha gostado Beijo E se você gostou Se inscreva no canal Dela Tchau 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 Tchau